O negócio de coçar a cabeça, de vez em quando, assim. Estou aqui com a minha prima, que está fazendo essa filmagem aqui. Não é uma coisa profissional, mas é uma coisa que você vai ouvir e vai gostar, porque é bonito cantar a Conceição. Hoje você não ouve mais na noite, as pessoas cantaram uma música dessa. O povo sabe, mas o povo fica na dúvida de cantar. De repente, tem que tomar até uma vaia, porque as coisas bonitas hoje aqui são vaiadas, não é verdade? Então, eu deixo pra lá. Cada um cantar o que sabe, o que gosta também. Mas eu vou mandar a Conceição gravada aí, é do meu tempo, entendeu? Eu curti esse tempo bom, graças a Deus, nasci numa boa época. E minha família toda sempre gostou de músicas boas. Eu tive uma escola muito boa na vida, tem, graças a Deus que eu ouviu. E minha família, todos que estão vindo agora, aqui minha prima está filmando, que é mais nova. Meus filhos dela, meus nossos netos. Então, a escola da família é muito boa. Que toda família seja assim, que eu sei que toda família tem uma escola pro bem. É assim o desejo pra todos. Elisa e Luz vai cantar a Conceição e fala a menos. Uma anja, hein? Conceição Eu me lembro muito bem E via no mundo a sonhar Com coisas que o morro não tem Foi então Que lá em cima apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade Ele iria subir Se subiu Se subiu, ninguém sabe Ninguém viu Pois olha, seu nome mudou Estranho os caminhos pisou Só eu sei Só eu sei Intentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez que vocês são O sol do meu trombone O sol do meu trombone Aí, Zé Você tem o trombone? Foi então Que lá em cima apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade Que descendo a cidade Eu iria subir Se subiu Se subiu Ninguém sabe Ninguém viu Pois hoje o sol mudou Estranho os caminhos pisou Só eu sei Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez que vocês são Conceição 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 Eu acho que se a Conceição Desse sido a mulher Mais feliz do mundo O cara fazer uma música Dessa pra ela Na verdade Feliz que a pessoa Faz uma música Faz uma música pra fulano Eu já fiz música Pra muita gente Eu não cobro nada É só me empolgar Com a pessoa E ter uma história E a gente faz uma música